O valor de uma alma, ele é toda a minha explicação Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história é consumada estar Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história é consumada estar Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história é consumada estar Então pastor Davi, isto é só uma pequena amostra do que vai acontecer Este sábado Isso mesmo, neste próximo sábado Pelas 16 horas, aqui no Templo Maior Estará acontecendo este grande evento O Dia da Mulher Universal E eu vou estar aqui apoiando a todas as mulheres E você Carla? Eu também, e você? O Dia da Mulher 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 O Dia da Mulher